Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos, é mais um vídeo. Família! Ai, esparou o coração, meu irmão. Melhor que é aquele lá embaixo. Família do céu, ó. Estamos aqui na casinha da árvore. Como vocês viram aí. Vixe, a mãe de João aqui, ó. Ai, ai, ai. Família, hoje eu que vou ficar empenhado nos vídeos do João. Porque, mano, ele tá empenhado lá na casa, trabalhando bastante. Meu, tô ficando esparado, família. Meu, achei que ia cair lá pra baixo do celular, mano. Família, hoje eu que vou gravar os vídeos do João, porque, mano, ele tá empenhadaço lá na casa pra terminar logo. Pra ele poder vir aí e ficar de boa, né? Os tanghão tá lá na garagem, a insanidade total. E hoje, família, eu vou no intuito de tentar fazer a vó do João tá parada e fumar, mano. Isso mesmo, porque, mano, a vó dele tem 80 e poucos anos. E ainda fuma, mano. Ela fuma desde os 12 anos de idade, ela disse. E eu vou tentar fazer ela parar de fumar. Então, vamos descer aqui, ó. Já vem com nós. Aqui, mano. Toca aqui, ó. Com meu cash, né? Com meu cash, cash. Ah, não vou abrir. Tá aqui, tá aqui, ó. Então, família, vem com nós. Vamos lá tentar ver se ela para de fumar. Vocês já vão ver a ideia que eu tive de Sam. Vem com nós. Demorado, cara. Meu Deus do céu. Vamos fazer um elevador mais rápido aqui. Tá um elevador de gavardo esse aqui. Meu Deus do céu. Mais de gavardo que a vó do João tá dando. Tá isso, família. Vamos lá. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Vamos ver se a vó do João tá parada e fumar. A ideia que eu tenho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, vózinha. Bão? Opa. Bão? Bão? Bão demais? Vamos, vai. Hã? Onde você vai? Vou aqui. Você vai aqui? Eu vou falar contigo. Quero que tu me ensine a bolar um paieiro. Quero aprender a bolar um paieiro. Ah, fazer um paieiro. É. A senhora disse que tu começou a fumar com quantos anos? Ah, eu fazia. Quando eu já era criança, já. Quando eu era criança? É, eu fazia com a minha criança. É? Eu, meu pai ensinava e mãe. Hum. Então eu quero que tu me ensine aqui, ó. Bolar um paieiro. Mas, ó. Deixa eu te mostrar como é que tu vai bolar. Tu bola sempre na folha de caderno? É, no papel. Então aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Pera aí. Deixa eu abrir esse negócio aqui. Então tu, como é que tu faz aí? Tu quebra ele primeiro? Primeiro vem ter essa. Ó, então tu vai bolar numa dessa daqui, ó. No papel. Numa dessa daqui, ó. Bola em uma dessa. Vamos ver. Ih, já vai? Já vai tacar ali? Ia, velho. Não vai ter nem dó de tacar fogo nessa nota aí? Vai, tá em dó. Dinheiro é troco, né? É. E cadê o dinheiro que eu te dei? Tá guardado? Que a chuva caiu? Tá guardado, é? Agora esse daqui é escrito aí, queima daí, daí o preço. Será que esse é bom pra fumar? É, eu não sei se esse é assim. Mas tu vai fumar? Não, eu não quero pegar ele. Não vai fumar? Que a gente não fuma esse coito. É? Cigarro. Só fuma no papel, né? É, no papel. Só tem esse papel aqui pra fumar? Não tem mais? É, tem. É, deixa ser. Só isso. Aí dá pra fumar. Deixa aqui, ó. Agora, essa aí é dura fumar no papel aí, não queima. É? Não, não queima. Ó, o intuito que eu vim aqui é pra você parar de fumar. É, tá. Tu pare de fumar assim? É, isso aí. Tu quer quantos pra mim, ó? Daí ele não queima, ele queima um pouco e ela já fica passada. É? Tu quer quantos pra parar de fumar? Ai, eu tenho que parar de fumar. 20 mil? É. Aí, ó. 20 mil? É. Quantos que tu quer pra parar de fumar? Ah, mas que um cigarro você não pita, não pita. É, né? É. Ó. Se quiser aqui, ó. Você acende aqui, num lado. Você dá só. Ó, vozinha, se eu te dar 20 mil, você para de fumar? Se você parar de fumar, para. Para sim. Ou você vai pegar esses 20 mil e vai comprar tudo esse cigarro? É, hum, custoso dele. É, hum, hum, hum. Não, não para. Não vai parar? Não para. Ah, mas para. Não para, não para aceso. Não para aceso. Não para aceso. Cadê o isqueiro pra nós acender, então? É, a gente acende e apaga. É? É. É, custoso de parar. Então, cadê o isqueiro pra lá acender pra ver se funciona esse negócio aí? Pode. Ah, tchau. A gente tem lá. Vamos ver. Vamos acender aí, ó. Vai, pode. Acenda, então. Quero ver. Eia. Quem manda lá, tá de sem. É muita ostentação. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Não acende? Não acende? Não acende? Não apaga? Não apaga. Para um pouco só. Já apaga. Já apaga. Aham. Que é assim, quando ele fica aceso, daí fica, quando não queima tudo, não apaga. É, né? É. Mas, ó, proposta que eu vim aqui é pra ver se você para de fumar. Se eu te dar aqui, ó. Aqui nesse bolinho deve ter uns 20 mil, 15 mil. Se eu te dar tudo isso aqui, você para de fumar? Para. Para? Para. Mas, então. Porque daí, se a senhora parar de fumar, a senhora vai viver até uns 200 anos. É, daí tá. Então, ó. Mas é difícil de parar. Depois tu me diga se valeu a pena. Vou pegar esse aqui pra mim. Meio delícia de parar. Esse aqui eu vou tacar fora. Esse é o último, então. Não tem mais guardado aí, né? Aí não tem mais. Tá bom, ó. Ó, fica com mais um pouco. O que eu tenho mais lá dentro? Então tu vai parar de fumar mesmo se eu te dar isso aqui? Ah, se eu parar, para daí. Mas não tem difícil. Aí tu não vai lá na bodega comprar, né? Não. Daí não vai. Daí você não vai comprar. Aonde que tu compra? Fica. Tem que comprar na bodega. Não tem. Aonde é comprar? Só na bodega, então? Hum. Aqui, ó. Apagou esse negócio aí. Vamos acender. Vamos apagar. Viu? Bota na boca. Pra acender. Aí, ó. Aproveita o teu último cigarete. É. De papel de ceia ainda. Esqueça tudo. Deu ceia, hein? Então tá bom. É tarde. É. Deixa eu falar com a galera aqui fora. Família, não sei, mas pode ser que ela pare se eu dar aquele dinheiro pra ela. Imagina se ela parar. Família, porque no intuito aqui não é nem mostrar, tipo, ah, pra vocês fumar. Não, não fuma, família. Deus o livre. Eu não fumo, eu não faço essas coisas. Deus o livre, tá só. Mas, mano, a vó do João, ela já tem 80 anos já, mano. Ela já é bem velhinha. E ela fuma desde os 12 anos, cara. E, mano, o bom que ela tá com saúde, assim, que consegue andar, porque ela caminha, ela anda pelo góis inteiro, cara. Por isso que ela tem saúde, essas coisas. Só que o pulmão dela, né, que já tá pretaço. Mas, mano, se a gente conseguir fazer ela parar de fumar, já era, ó. Aqui é o negocinho dela no bolso. Aqui, ó. Meu Deus, ó. Aqui, ó. Esse produto causa quêncio. Cadê? Esse produto causa envelhecimento precoce, ó. Tá vendo, ó? Envelhecimento precoce. Venda proibida menor de 18 anos, ó. Perigo. Produto tóxico. Deus o livre, família. Isso aqui, isso aqui é uma desgraça na vida da pessoa, mano. Mas, mano, se eu der tudo certo, eu conseguir fazer ela parar de fumar, mano, vai ser insano, mano. Que daí ela vai conseguir viver mais por você que eu estou tentando. Tá vendo aqui? Tá, isso fora. Então vai parar de fumar? Hã? Vai parar de fumar, então, se eu te der esse dinheiro aqui? Eu vou parar. Se eu puder parar, vou parar. Então, ó. Tá aqui, ó. Você para. Não sabe? Então, vamos experimentar, né? Né? Vamos ver quantos dias tu vai aguentar, né? Vai ver quantos dias aguenta. Mas aguenta, um pouco aguenta, muito. Só que atordou. Já atordou. Não? Eu não faço a que tá assim, demais atordoada. Atordoada não. Não dá pra atordoar. Mas já fumou tudo aquele paeiro lá? Aquele já fumei. Ixi! Já fumei. Já fumei. Seu guardo tava fumando? Daí, claro, que daí vai embora. Já fumou tudo, então. Não atordou? Não atordou? Não atordou de bote nenhum. É? E vai assim até umas horas da noite. E eu engaçar aqui. Eu não atordou? É? Fica de boa, então? Fica de boa. Sabe, me conta o que que acontecia quando você ia fumar cigarro escondido do teu pai? O pai surrava, gente. Surrava? Surrava. Ia, com cinta. Ele sentava com a cinta dobrada na gente. Era de fazer guascar. Nossa senhora. Nós apanhar, apanhar, apanhar. Daí, depois de um pouquinho de ano, que daí a mãe deu de ficar ruim. Daí nós começava a apanhar. Ela surrava mesmo. E dava pra valer. Machucava, né? Surrava. Ixi, Deus o livre. Daí nós ia pro mato, assim nós ia, pegava, pegava, dobava a corda. Nós dobrava, dobrado assim. Pra nós, um surrava o outro. Daí a mãe surrava a nós. E daí o pai surrava a nós. E, nossa senhora, era um castigo. Era um castigo, né? É, Deus o livre. Mas nunca parou de fumar ainda. Mas nunca nós pudemos margar. Não adiantou nada. Nós apanhava, apanhava, dali a pouquinho nós olhava, se fundava assim. O pai tava pra trás, escondido, assim, pra trás. E, assim, do brato. Que era pra ele gostar. Daí um dia, até um homem teve que pular, e pular, pular, cuidar nós. Quase que daí o papai, daí, deu, ele deu, mesmo, pra valer, mesmo. Meu Deus do céu, ai, ai. Daí nós fizemos berro. Daí a mãe levou nós pra casa. E, daí, deu nós pra surrar mais ainda. Surrou. Daí largamos, daí, daí, nunca mais queríamos chegar. É? Daí não largamos, não. Aí depois voltou de novo. Ah, daí voltamos depois. Mas, depois que nós tínhamos largado mesmo, deputado. Daí nós não pegamos mais. Daí que nós pegávamos escondido, quando a mãe foi sozinha. Daí nós aproveitávamos, apanhar. Né? Que nós não ficávamos pitando. Senão nós não largávamos o cigarro. Né? Não, nem, mas daí, daí que nós apanhamos bastante da mãe. Daí nós não largávamos, não. Daí nós fomos pegar, pra apitar, depois que nós é moça, tudo grande, assim. Daí não pegávamos mais cigarro. Daí veio medo do pai. Deus, Deus, Deus. Mas o pai era ruim. Rui? Meu Deus do céu. Que nome do Senhor. Ah, eu nunca botei um cigarro na minha boca, graças a Deus. Mas, e esse é bom. A pessoa não podendo pitar é melhor. Né? Porque a gente é bem ruim essa punição de pitar. Né? Então? Faz mal pra ti? Faz mal. Faz, né? Faz mal. Mas então tu vai parar de fumar, Jô? Pode ficar com isso aqui, então, ó. É, tem que parar. Então é teu, então. É, tem que parar de fumar. Então tá bom. Não vai mais fumar, então? Não. Então tá bom. Não. Então tchau, vozinha. Eu vou lá trabalhar, porque senão os caras já vão vir reinar com a minha vida. Ai, família. Cara, acredito e acredito na vozinha, mas, mano, eu não sei se é verdade. Mas eu acho que ela vai parar, família. Ainda bem, mano. Nossa, que da hora. Consegui. Tive que dar dinheiro pra ela parar de fumar, mano. Meu Deus do céu. O pitinho dela agora eu vou pegar aqui, tá no meu bolso, vou jogar fora. E, mano, deixa o likezão se você gostou desse vídeo. Se inscreve aí no canal. Acho que eu que vou fazer os vídeos hoje por conta, porque no Taipé é adão lá na casa. Então deixa o like e se inscreve no canal, vou ficando por aqui. Muito obrigado. É lá, valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho